O Pão de Cada Dia O Pão de Cada Dia O Corpo da Semente de Maria Luz que agarrando a todos nós Mas meu Pão Tem uma fome em meio a criação de Deus Engalha são jogadas para os filhos teus Que clamam pela tua voz Ó meu Pai, dá-me em tua mão Ilumina meu caminho Alimenta o coração Só o amor pode nos guiar Ó meu Pai, dá-me em tua mão Ilumina meu caminho Alimenta o coração Só o amor pode nos guiar E o povo E o povo calejado É marcado pelo opressor Perdendo impérios Comendo o pão Que o diabo amassou Mais brilha Mais brilha e dourado A esperança no horizonte azul Vareia A partura para cada um Depende de nós Depende de nós Fazer a nossa parte para tudo mudar Tocar o sentimento e ver o mundo enxergar A mensagem nossa prece Florece nesse sonho a paz e a comunhão Ao onde partilhar o prato com o irmão Fazendo decisão a louvação Livra-nos do mal De tanta agonia Ó santo senhor Ó Tijuque Maria Tijuca abraça Tua vontade onde for A cara do homem Esse povo vencedor Obrigado meu Deus Vem comigo Amor meu pretinho Canta aí com um sorriso Samba é um canto de amor Força é esta oração O diabo amarelo O grão a cura pra dor Que alimentou O nosso irmão Cassim E o trigo fez o pão de cada dia Corpo da semente de valia Luz que acalanta todos nós Mas meu papão Viu a poder Primeiro a criação de Deus Que carne são jogadas para os filhos teus Que clamam pela tua voz Ó meu pai da de tua mão Ilumina meu caminha Alimenta o coração Só o amor pode nos criar Ó meu pai da de tua mão Ilumina meu caminha Ilumina meu caminha Ilumina meu caminha Alimenta o coração Só o amor pode nos guiar E o povo E o povo Para cada um Depende de nós Fazer a nossa parte Para tudo mudar Tocar o sentimento E ver o mundo enxergar A mensagem nossa preste Correce nesse som A paz e a comunhão A fã de partilhar O prato com o irmão Fazendo desse samba A louvação Livrai-nos do mal De tanta unia Ó santo senhor Ó santo senhor Ó bicha e Maria Te chuca a abraça Tua vontade de for Mandar a fome Desse povo Vencedor E traz-nos do mal De tanta unia Ó santo senhor Ó bicha e Maria Te chuca a abraça Tua vontade de for Mandar a fome Desse povo Vencedor Deus senhor Deus senhor O samba é um canto de amor Nosso arreta a oração Um dia reclareou O grão a cura pra dor Que alimentou O nosso irmão E assim O trigo fez o pão de cada dia Ovo da semente de galinha Luz que agalanta todos nós Mas deu o papão E o amor neleu a criação de Deus De galhas são jogadas Para os filhos de Deus E clamam pela tua voz Ó meu pai Dá-lhe tua mão Ilumina meu carinha Alimenta o coração Só o amor pode iludiar Só o amor pode iludiar O povo aleijado O povo aleijado É marcado pelo opressor Olha o carnal do leão Pretendo o império Escomendo o pão O diabo amassou Mas brilha, mas brilha Mas brilha em dourado A esperança do horizonte azul Pareia A fatura para cada um Depende de nós Fazer a nossa parte Para tudo mudar Colocar o sentimento E ver o mundo enxergar A mensagem nossa prece Florece nesse som A paz e a comunhão A fã de partilhar O prato com o irmão Fazendo decisão A louvação Livra-nos do mal De tanta agonia Ó santo Senhor Ó Deus Ó Vigem Maria Te julga a praça Tua vontade de for Matar a fome Desse povo vencedor Livra-nos do mal De tanta agonia Ó santo Senhor Ó Vigem Maria Te julga a praça Tua vontade de for Matar a fome Desse povo vencedor Livra-nos do mal De tanta agonia Ó santo Senhor Ó Vigem Maria Te julga a praça Tua vontade de for Matar a fome Desse povo vencedor Ó meu pai Que deu pão Que eu não morro de fome Aí sim Meus pretinhos